Gentilmente oferecido pela Junta de Freguesia das Mercês, tem alguns sócios, não muitos, como em todas as associações, muitos desses sócios não pagam as suas cotas, ou seja, é uma associação com poucos meios, mas de facto foi possível estender essas comemorações a todo o país e a todo o espaço lusófono. Como poderão, aliás, verificar, consultando os documentos que então foram publicados e que estão ainda online no nosso site, foi possível levar estas comemorações a Timor, a Bacau, a Goa, a todos os países africanos de expressão portuguesa, ao Brasil, a muitos pontos do Brasil, ao Canadá, aos Estados Unidos, enfim, a quase todos os lugares da diáspora portuguesa. E, tal como agora, isso muitas vezes foi possível porque pessoas desses locais, pessoas de Timor, pessoas de Nacau, pessoas de Goa, pessoas de todos os países africanos de expressão portuguesa, pessoas do Brasil, pessoas da diáspora portuguesa espalhadas por todo o mundo, vieram ter connosco no sentido de manifestarem o seu interesse, o seu expresso interesse em se associarem a esse movimento e em quererem evocar a figura da Costinho da Silva. Aliás, mais do que a sua figura, ainda que a figura da Costinho da Silva, pelo seu exemplo ético de desprendimento, seja, de facto, uma grande figura e uma das poucas figuras, eventualmente, suscetíveis de reverência, se não mesmo de exoneração, mas dizia que, mesmo aí nas comemorações de Sintã e da Costinho da Silva, não esteve tanto em causa a figura, mas as ideias. E é também essas ideias, esse ideário, esse horizonte, que nós aqui queremos retomar. Essa ideia de uma verdadeira comunidade lusófona, de que a Costinho da Silva foi, de facto, o principal inspirador, como depois, nos vários momentos da criação da Cplp, foi reconhecido, pelas figuras que, politicamente mais ligadas, tiveram a esse processo. Falo, nomeadamente, José Parcido Oliveira, antigo embaixador português, perdão, antigo embaixador brasileiro em Portugal, Jaime Gama, que era, na altura, ministro dos negócios estrangeiros, quando, da criação dessa Cplp. De facto, foi a Costinho da Silva, naquela obra que há pouco o Paulo Borges referiu, Reflexão à Margem da Verdadeira Portuguesa, publicada no Brasil em 1957. Foi aí que, pela primeira vez, se lançou esta ideia de uma criação, ou da criação de uma verdadeira comunidade lusófona, de países, e mais do que países, de povos de língua portuguesa. Na altura, como é sabido, a Costinho da Silva considerava que Portugal não poderia ser o porta-estandarte desse sonho, desse projeto, dado persistir numa estrutura política anacrónica. Na altura, considerou a Costinho da Silva que deveria ser o Brasil o porta-estandarte dessa ideia, desse sonho, desse horizonte. E muita da atividade da Costinho da Silva no Brasil, nomeadamente na criação de centros de estudos e de universidades, muito particularmente dos centros de estudos afro-orientais, tinha em vista esse horizonte. Ou seja, criar essa verdadeira comunidade de povos de língua portuguesa, essa verdadeira comunidade lusófona. Muitas vezes há a revelia das instituições que são necessárias para politicamente, enfim, consagrar determinadas realidades, mas muitas vezes, como é sabido, são motivo de bloqueio. E a Costinho da Silva nunca se sentiu constrangido com esses bloqueios institucionais, mas sempre procurou, pelos seus modos, concretizar os grandes valores da lusófonia, os grandes valores que, segundo ele, correspondiam ao mais alto sentido histórico da cultura portuguesa. E é também isso que nós aqui, ou é sobretudo isso, esse sonho, esse projeto, esse horizonte, que nós aqui, com este projeto, procuramos concretizar. Daí também, enfim, para terminar, este repto, que eu aqui reitero, para que todos vós participem neste projeto, participando nestas sessões, aderindo a este movimento, comprando a revista, assinando a revista, eu acho que nós nem sempre temos a oportunidade de apoiar projetos que valem a pena. Sendo este um projeto que vale a pena, enfim, obviamente sou suspeito, mas digo o que penso, é também a altura de cada um de vós mostrarem-se empenhamento e não deixar cair este projeto. É, pois, esse repto que eu aqui faço, neste dia 10 de junho, um dia muito importante para nós, para a Nova Águia, e por isso também, reitero, foi uma grande honra termos aqui connosco o professor Avila Moreira, como foi referido, o primeiro nome do Conselho de Direção da nossa revista. Obrigado.